Música Fala pessoal, bem vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World Galera, vamos lá, eu continuo com o set do Anjanaf e eu tô com a dual um pouco diferente Deixa eu mostrar pra vocês Eu tô com a Match Escaldantes 1, com 196 de ataque, menos 20% de afinidade e 90 de fogo Então é uma fiação bem pequena Eu tô aqui com o set do Anjanaf, com o poder de Anjanaf, as habilidades Reforço de defesa, eu tenho aqui também a resistência de fogo Eu tenho dessa vez que vai ajudar o ataque de fogo também Tem um reforço de munição especial galera Reforço de munição especial aí, eu não vou estar utilizando né, porque A de espada de perfurador, dragão de munição especial e de fuzilarco Eu não tô de fuzilarco, eu tô de dual, então não vai adiantar muita coisa Artilharia e maratonista ali, que diminuiu o uso da minha estamina Isso é incrível! Vamos lá galera Vamos setar aqui a quest pra um só E vamos partir lá pros Planaltos Coralinos galera, novamente caçar aí o Paulo Lumo né Um dos monstros que a gente não viu aí no vídeo anterior, que a gente fez uma pesquisa ali na... Os Planaltos Coralinos Peraí, aceite problemas com o Bava... Ah beleza, já aceitei a quest A gente só vê o que temos por aqui galera Não tem nada aqui pra falar né Tô procurando se tem algum NPC, alguma coisa, enquanto a quest fica pronta né Beleza, a quest tá pronta, vambora Vamos lá caçar o Paulo Lumo galera Primeira vez que a gente vai ver o Paulo Lumo né Da outra vez que a gente foi aí nos Planaltos Coralinos, não tinha o Paulo Lumo né A gente chegou a ver o Tizi Yaku Né Vimos ali a Legiana também Legiana né, que alguns falam Mas não vimos o Paulo Lumo, então vamos nessa Por isso que eu escolhi aí... Peraí Beleza Sair pra procurar por materiais, você cuida daquele Paulo Lumo, certo? Ah beleza, o líder também vai procurar por materiais Eu acho que eu esqueci de comer né Ah tá, tá falando aqui que os Paulo Lumo alimenta os ovos dos corais né Então ali nas regiões onde tem mais corais né É onde eu vou encontrar o Paulo Lumo né Os ovos dos corais devem ter... devem ser naquela plantação... Nessa plantação rosa ali né galera Bom, não tenho certeza, a gente procura ele lá né Na verdade a gente não vai precisar procurar porque com certeza deve ter pistas dele bem próximas aqui né Então vamos descer, procurar as pistas e vamos atrás do Paulo Lumo Aí, como eu já imaginava Tá beleza Pegar umas duas, três pistas aqui eu acho que já é o suficiente pra ativar o auto-tracking né Pra mostrar onde é que ele tá Então isso aqui é erva Quatro pistas Beleza, tá aí, ativou o auto-tracking Agora a gente não precisa se preocupar porque... Agora os Scout Flies aí eles levam a gente até o Paulo Lumo né Vamos só seguir eles aqui Se não aparecer nenhum bicho agressivo né Pra atrapalhar meus Scout Flies né Novamente Pegamos aqui mais um Opa, tem mais Tem mais um aqui Bom, deve ser por aqui né galera É onde o caminho das pegadas tá seguindo né Tem mais alguma coisa aqui pra trás? Tem, tem mais uma que eu deixei aqui Pegar o máximo possível de pegada né Beleza Caramba, quanta pegada A gente pegou o auto-tracking nas pegadas né Não pegar o auto-tracking do monstro aí Opa, peraí Ué, ué, ué Ah tá Vamos lá Passou alguma coisa voando aqui E é Ah tá É um mini Paulo Lumo ele né Uma versão pequenininha dele Peguei aqui uma Bem grande aqui Uma pegada Acho que quem que é Desconhecido Provavelmente um monstro que a gente não viu ainda né Tá aí galera Esse aí é o Paulo Lumo Um bichinho engraçado pra caramba É uma mistura de morcego com bichinho de pelúcia E ele fica todo gordinho ali né Vamos arrebentar ele aqui galera Ele é fraco contra fogo né Opa É, até que ele não dá muito dano não né A armadura do Janaka ela tem uma boa defesa Continuamos aqui no estilo Naruto de ser Vamos correr aqui pra cima dele Pera aí Ah droga Eu não gosto quando os monstros tomam a flint pra um golpe só assim Desse jeito Ele vai lá pra trás e eu perco o dano né Aí Tentando puxar um pouquinho o ar ali Beleza Olha lá Tá puxando o ar Vamos arrebentar aqui Eu pensei que a afiação verde acaba super rápido Até que ela tá durando uma certa quantidade aí Deixa eu me cega ele Não, eu não ceguei ele Mas ele deu um golpe ali Ficou livre pra poder bater Ai Eu tô voando assim é ruim Vou bater no rabo dele Vou bater no que dá Opa Esse slam aí é muito bom Porque ele fica parado O meu xime abarra Agora eu dou esse ataque Girando as As duas espadinhas né Ai caramba Tô aperrado Pera aí É esse que eu queria fazer Olha lá Tentou me pegar Se deu mal Vamos Reventar aqui Opa Derrubaram ele Vamos lá Aqui na cabeça ele dá um belo dano até Oh Muito obrigado Ele tá me acertando ali um chute Mas eu tô dando muito dano nele aqui Então Continuar aqui né Vamos lá Sai fora desse golpe aí E pode ficar tomando todos os golpes também né Nossa Apanhando demais né galera Dual é uma arma que eu gostei demais Ela tá muito bruta E é uma arma que você não tem muito dano Saiu fora Você não tem muito dano Mas você tem muito ataque Então É isso que compensa né Nossa Minha fiação ficou Vermelha ali né É certo que a fiação dessa dual Não é muito grande né É uma fiaçãozinha bem pequena Tem bem pouco verde ali Bem pouco amarelo Vocês viram que eu já tava no nível vermelho da Da lâmina né Mas ainda assim Dá pra bater bastante né Até chegar no nível vermelho O suficiente aí pra ele fugir né Como a gente acabou de ver Esse mapa galera Opa Chegou Esse aqui já tá mais pro alto Eu já ia explicar sobre os insetos que tem ali né Se a gente tiver oportunidade aqui Eu explico pra vocês Pera aí Pera aí Puxa Meio agitado Fica quieto Tá seguindo o Punks ali agora Nossa passou direto Que bom Oh Muito obrigado Punks Punks tá trabalhando de healer aí né Ah não consegui cegar Agora foi Tem mais algum bicho no mapa Ah Altis e aqua Ele vai Ih Ele vai cegar Ele vai cegar a gente Ah não deu tempo Se fosse ali pra trás Ali de onde ele tá Ele não teria me cegado Como eu falei Ele é um bichinho de boa Mas ele é bem troll né Cegou e saiu fora Falou pronto Missão cumprida Nossa embora Vamos espancar aqui o Pau Onus Saiu um pouquinho da frente dele Tem mais do lado Nossa não tomei essa rabada Acho que é porque eu tô no plano mais baixo É agora não deu certo Agora ele abaixou bem o rabo ali Quebramos alguma coisa ali Não sei se foi a asa dele É acho que foi a ponta da asa dele galera De um lado eu vi que tem um Pera aí Pode não Pau Onus Pode não Nossa dói É muito boa pra perseguir Mas não foi o suficiente Ele fugiu né Provavelmente ele fugiu já pra ir dormir Já tá mancando já Eu percebi que quando eu bati na asa dele galera Que deu um estalo ali Como se tivesse quebrado Olha ele indo embora lá O engraçado é que os monstros Agora eles voam E eles dão umas mancadas no alto mesmo assim Olha lá Ele tá tipo voando com dificuldade É o jeito de mancar no alto né Ele voa com mais dificuldade ali Beleza Ah já tem uns bichos aqui Agressivos Já perdi os scout fly Por causa desses bichos Agora eu não sei onde que o Palomo vai Vamos ver Ah é o Tiziaco Não mas Tiziaco Iniciou como agressivo Que estranho Vamos fugir um pouquinho pra longe Indo mais ou menos em direção Onde eu tô vendo o Palomo ali No mapa Aí quando a gente sair do modo de batalha Os scout fly volta Aí ó Como eu falei Só a gente seguir eles agora E tá tudo em paz Lembrando que os scout fly Eles não funcionam Se eu tiver em modo de batalha Galera Por isso que eu tenho que sair Do modo de batalha primeiro Bom Trouxe tranq bomb Deixa eu ver Trouxe trap Uma coisa interessante É que eu posso tacar as bombas sedativas Primeiro né Taca uma Taca outra E agora eu coloco a trap Prontinho Temos o Palomo capturado E agora a gente pode pegar Os materiais que a gente precisa Pra poder fazer o balão Como eles falaram A gente precisava de materiais de Palomo Acho que a gente precisa de mais coisas também Vou pegar aqui Beleza Tracker do Palomo Como era uma quest de captura Como eu capturei Na verdade A missão ela termina mais rápido Apenas 10 segundos Não dá pra pegar muita coisa aí no mapa Tá aí ó Até que deu bastante item Uma quest super rápida Né galera O Palomo ele é um monstro Bem básico E a gente vê uma dual aí De elemento fogo Que é a fraqueza dele Ainda mais com Mais ataque de fogo aí Com a armadura do Anjanaf Então realmente Foi bem rápido Essa caça aí né Bom como foi uma quest Bem rápida galera Eu vou Eu acho que eu vou fazer mais uma Vamos fazer mais uma quest Espero que não fique muito grande Mas vamos fazer mais uma aí né Pra ver se a gente fecha aí Com uns 20 minutos Próximo de 30 né É mais ou menos O que eu gosto de deixar Ali na minha série né Começa da terceira foto Até que enfim Os balões foram montados E o dirigível está pronto Tudo graças a você E o engenheiro aeronáutico Ah maravilha A gente já pode descer lá Pra Rottenvale né Completamos as preparações Do nosso lado também Podemos partir agora Assim que você quiser Porém tem uma coisa Que vale a pena mencionar E o que seria? Não fizemos nenhum teste De voo Isso não será Nenhum problema Pra você Será? Fizeram o balão Ali o dirigível Porém nem testaram né Falou Vamos embora Quando estiver pronta Basta avisar E nós faremos a descida Para o Vale Para o Putréfato Seria aí o Rottenvale Beleza Iremos para o Vale Putréfato Melhor você se preparar Antes de ir para o Putréfato Quando eles falam isso Se eu não devo me preparar É porque com certeza Vai ter alguma coisa né Galera De qualquer forma Eu tenho uma noção Mais ou menos Dos monstros Que tem lá no Vale Putréfato Deixa eu só guardar Aqui os itens Que eu não vou necessitar Beleza Vou guardar Esse aqui também Esse aqui também Deixa eu ver O que que eu vou Tá Não tenho mais nada Para pegar Vou pegar mais uma Trep Eu acho que é isso E também vou alterar Meu equipamento Porque como eu sei Mais ou menos Os monstros que tem lá Eu vou continuar de dual Vamos fazer Esse vídeo aqui Inteiro de dual Como eu faço os outros Só que eu vou alterar Para dual de elemento água Os monstros Lá no Vale Putréfato Eles são mais fracos Para elemento água Do que fogo Até onde eu tenho Noção né Não tenho certeza Na verdade Pronto para descer Para o Vale Putréfato Bom Vamos lá então né Já estamos prontos Já recarreguei ali os itens Primeiro temos que procurar Um lugar para aterrissar Quando chegarmos Ao nosso destino Você poderá sair E fazer preparativos Ah beleza Preparativos de acampamento Então voltaremos É bem interessante né É o que imagina O que é o Vale Putréfato Na verdade eu vi um vídeo Aí no Youtube E esse Youtube Ele falou O que ele imagina Que seja o Vale Putréfato E pelo formato Do mapa E tudo mais Ele parece ser Uma da Lamadur O mapa é uma da Lamadur Enorme né Isso é o que Pessoal imagina né Não é uma certeza ainda né Beleza Temos aqui o Musgoino Tá dando umas dicas ali Das características Provavelmente a gente vai ter Uma apresentaçãozinha De chegada aí ao Vale Putréfato Da outra vez que a gente viu Estávamos desmaiados Eu e a assistente Fomos salvos Para um Um personagem Bem Diferente Mascarado E tudo mais É galera As loadings Do PS4 Pro Vamos lá Vamos ver se Deixar aqui vocês Com a apresentação Hey Over there What do you think? Hmm? Um Very well There Heads up This will definitely Complicate Setting up camp I know Catch! Catch! When in doubt Burn them out A Viste um Grande Gyrus, né? Nós já vimos ele aqui no começo, mas está pedindo para a gente ver ele novamente e investigar o Vale Putréfato, né? Então vamos para essas missões aí, vamos procurar onde foi o Great Gyrus, né? O Vale Putréfato Oh, sim! Fica maluco, efluvio? O que seria esse efluvio, né, galera? Vamos descobrir aí, né, provavelmente. Pegamos aqui uma marca de um monstro conhecido, temos alguma coisa aqui no meio? E aí, galera, o Radoban já apareceu tentando atropelar a gente aí. Opa, não precisamos conduzir mais a expedição enquanto aquele monstro estiver. Dê um jeito naquela coisa para podermos assegurar... Nossa, a quest mudou ali, galera. Aviste um Grande Gyrus e caça um Radoban. Eu vou ter que caçar essa coisa aqui. Vai com cuidado. Eu já estou indo com cuidado, já estou pensando aqui na estratégia para poder atacar ele. Eu não sabia que eu ia enfrentar ele logo de primeira aí, né? E aí, galera, vamos analisar um pouco aqui a situação. Eu tenho duas quests ali. Avistar um Grande Gyrus e caçar o Radoban. O que eu vou fazer? Eu vou tentar... Pera aí, dá licença aí, Radoban. Bom, eu vou deixar o Radoban aqui, tranquilamente, enquanto isso. Ele já está marcado, qualquer coisa a gente encontra ele aí de novo. Eu vou primeiro avistar o Grande Gyrus, né? Vamos... Ele está me seguindo. Vamos correr aqui? Só por enquanto, galera. Eu preciso finalizar essas duas quests, então é melhor eu finalizar com uma quest de caça, né? Vamos primeiro avistar ali o Grande Gyrus e aí a gente volta para caçar o Radoban, né? Que apareceu aí do nada, né? Fui ver um ossinho ali e o bicho já sai atropelando tudo ali. Ah, tá. Aqui é um lugar para descer. Mas eu não sei o que é ali embaixo que eu tenho que ir. Vou pegar aqui osso, né? Que a gente precisa para poder fazer armadura e tudo mais. É sempre necessário. Osso deformado, osso de monstro pequeno. Vamos dar uma pequena deslizada. E a gente, caminhando aqui, a gente também já vai... É... Já vai aumentando ali a quantidade de mapa que a gente tem desse local, né, galera? Ó, o lugar aqui é bem... Estranho, né? Bem putréfator mesmo, que nem o nome diz. Bem podre, né? Tem um monte de osso, pedaços de... Restos de monstro ali. Peraí, deixa eu ver onde eu estou. Ó lá, já liberamos uma certa área aqui já. Beleza, eu estou descendo. Ó o formato do mapa. O formato do mapa, ele lembra mesmo uma da armadura, galera. É um mapa bem grandão. Ele deve ser tipo uma armadura anciã mesmo. Bem maior do que aquela que a gente enfrenta no Monsanto Equado Ultimate, que já é muito grande, né? Essa daqui, no caso, é um mapa que realmente parece. Que névoa é essa? Esse lugar é repleto daquele vapor. Não respire isso. Não respire isso. Sua vida cairá. Ah... É isso que é o efluvio, então, né, galera? É o que ela estava falando no começo, ó. Tá, temos ali uns giros, né? Mas não temos ali o Great Giros. Eu quero o chefe deles, né? Não quero apenas os pequenos. Olha, eles dão bastante erva de fogo. Provavelmente para a gente usar esse... É que a gente tacando aqui com... Ó, tá com foguinho, ele dispersa aí o efluvio, né? Beleza, temos aqui uma planta... Opa! Maravilha! Tá aí o Great Giros. Vamos ver. Aviste um Great Giros. Tá completa. Vamos voltar, então. Era só para a gente avistar ele mesmo, né? Ainda bem que eles não alteraram ali a quest para caçar um Great Giros. A gente tem que caçar o Great Giros, caçar o Radoban. E não é muito bacana caçar os dois na mesma quest, né? Ó, o monstro tá... Tem alguma coisa me seguindo, mas deixa... Deixa seguir. Vambora. Uma hora, essa coisa existe. Deixa eu ver. Ó, liberamos mais umas partes. Deixa eu só marcar o Radoban. É, eu tô indo pro lado errado. Tomara que os bichos não ativem aqui agora. Parece que eu vou abrir mais mapa também, porque aqui, pelo que eu tô vendo no mapa ali, tava meio escura a área, né? Vamos voltar a nossa caça ao Radoban. Vamos ver se eu consigo descobrir aí uma estratégia para lidar com essa coisa, né, galera? É uma espécie de uragã cheia de ossos, né? Ele tem um monte de ossos ali. E provavelmente os ossos dos monstros que tem aqui no mapa, né? Que é um mapa... É putréfato, né? No caso, tem vários restos de monstro ali, ossos, pedaços de corpo, né? Ele tem... A visão dele é bem... Nojenta mesmo, né? Tá ali, a nossa... Nossa caça, né? Vamos lá. Vou chegar na ignorância logo. Grita não, grita não. Essa bicha é igualzinho o Radoban, né? Só tem um monte de osso ali. Enquanto eu não conheço os movimentos dele, eu vou ser um pouquinho mais ágil. Opa, ele tem o Quake. Ah, eu errei o golpe ali que ele tinha que fazer. Não, 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 não. Nossa. Tomei o Quake. Beleza, já saí. Até que saí rápido. Opa, quebramos uns ossos ali já. Nossa senhora. Olha esses giros que... Que doido. É engraçado, né? Eu tô te falando, olha esses giros que doido. Parece que eu tô falando do Grit Giros. Mas ele ficou... Girando ali de uma forma bem estranha, né, o Radoban. É, como eu imaginei, a gente vai rebater bastante nesse monstro, mas já conseguimos quebrar alguns ossos ali. Opa, caiu? Ele tá bêbado esse Radoban. Ai, cara, melhor pra dar o golpe especial da Dualt. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não é... Não, não é... Ingrimir o suficiente. Então vamos bater normal. Opa. Não é bom ficar no canto. Nem um pouco, olha lá. Se eu ficasse, ele tomou outro golpe ali já. Aí. Ah, tá. O gato, ele fez um Vigor Wars ali, ó. Nessa mosquinha aí de HP, né? Quebramos mais coisa ali. Mais coisa. Ele é um monstro... Eita, mas, peraí. O gato mesmo já estourou um... Não, 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 não. É, sabia que ele ia vir na minha direção. Eu conheço alguns golpes dele, né, galera? Que eu já vi esse monstro em ação, né? Nossa Senhora. Peraí. Agora eu apanhei, hein? Nossa, fiquei tonto. Tá aí, peraí. Muita calma. Beleza. Aí ele podia me finalizar. Se ele desse um ataque rápido ali, ele finalizaria, né? Ó, vou dar uma alambrada. Caramba. Desce. Desce. Peraí, muita calma. Ah, não tô conseguindo usar o golpe da dual que eu mais gosto. Peraí. Ah, mano, ele não quer cooperar. Então, vamos atacar aqui de qualquer forma mesmo, né? Passa pra um lado, bate, passa pro outro. Quase acertei. De novo, ele virou ali pro lado. Cadê, cadê, cadê? Opa, vai voltar. Nossa, se ele volta e já dá um giro e me arrebenta ali o queixo no chão, né? Ó. É. Chora, não. Tá indo embora, hein? Vamos mudar de mapa. O bicho vai soltando o osso pra tudo contra o lado também, né? Bom, vou preparar aqui o manto de camuflagem, né? Aproveitar e começar a usar aí mais também os mantos, né? Eu peguei alguns já, galera, que me ajudam em algumas situações, né? E eu não tô utilizando, né? Esse manto de camuflagem, o monstro perde a mira de você, né? Então eu vou chegar perto que ele não vai me ver. Já vou tentar fazer uma sequência bacana aqui nele. Ele não tá me vendo ainda, mas se ele me cheirar, ele me vê. Eu pensei que ia atacar o fogo ali no pé dele, mas não deu. Vamos embora. Chegou dando uma queixada já. Peraí. Vamos lá. Ótimo, eu pensei que ele ia... Ih, o gato soltou um virguloso ali. Ah, beleza. Eu pensei que ele tinha quebrado o insetinho já. Vamos pular aqui a hora certa de chegar nele, né? Ele vira rápido pra caramba, né? Esse moço. Beleza. Nossa, já cortamos o rabo dele? É, se bem que eu tô batendo já faz um tempo, né? No rabo dele. A cara dele não é tão dura como a do huragã. Se fosse um huragã aí, com certeza eu ia rebater batendo na cara, né? O Radovan aí é um primo mais mole, né? Eu diria. O primo que se preocupou com o osso aí mesmo, né? Opa! Beleza, conseguimos aqui. Vamos continuar andando. Será que a minha estamina acabou ali? Vamos lá, vamos ver se eu consegui... Oh, cancelamos algum golpe que ele ia tentar fazer ali. Vamos sair fora. Ah, ele tá cansado. Ele tá cansado, galera. Vamos lá. Ele tá cansado. Os golpes não saem certinho, né? Principalmente esses golpes que ele... Falta algumas substâncias dele, né? Ah, assim é melhor. Nossa, ele ia falar que é melhor porque ele deu a cabeçada e acabei caindo no fake, né? Terremoto. Deixa ele dar essa andrada. Vambora. Ah, vou levar pra rebati alguma coisa ali. Não, não. Sai fora. Ah, caí de novo. Ele manda tipo uma onda de choque pelo chão, né? Essa onda de choque, ela pega numa distância bem grande ali, né? Opa. Beleza. Ai, caramba. Eu nem percebi que ele tinha me pego no... No fake agora, né? Olha lá, peraí. Agora ele não tá cansado. Olha como é que vai matar aqui. Ó, arruma até aqui na água dele. Ótimo. O meu gatinho me dando virgoloso, né? Aí, agora escapamos. Ótimo. Ah, já quebramos esse orção grande que tem ali nas costas dele, né? Até que ele não é um bicho tão complicado, galera. Eu achei que ele ia ser um pouquinho mais complicado. Só tomar cuidado com alguns golpes dele. Olha lá, que nem esse daí que ele volta, ó. Deu uma umbrada... Ih, caramba. E aí eu caí de novo no terremoto. Beleza. É, agora a gente tava perto ali. Não tinha muito o que fazer, né? Ótimo. Vamos lá. Vamos manter a pressão aqui. Se sabe bater, a gente também sabe. O estamina acabou, quase que eu me dou mal. Vamos lá. Opa, derrubamos. Já vamos arrebentar aqui. Aí, peraí. Peraí, volta. Cancelamos o ataque. Cancelamos nada. Eu pensei que tinha cancelado ali o ataque dele. É que ele fez a animação um pouco mais rápido mesmo nesse ataque aí, né? Aí, ó. Ele parou ali pra fazer uma correção, né? No ataque dele. E eu tomei o Quake de novo. Esse golpe aqui vai bem longe o Quake, né? Tá, gritou ali pra gente parar e vai mudar de mapa. Vamos pegar aqui o Carve da cauda dele, hein? É, tá sendo mais demorado do que eu esperava, hein, galera, essa quest. Também eu não esperava encarar o Hadoban, né? Eu sabia que ia encarar o Paulum. Eu pensei que o próximo seria algo como o Tzzi Yaku. Ou até um Great Gears, que eu acredito que seria mais rápido de caçar do que o Hadoban, né? O Hadoban, ele parece ter uma vida um pouquinho maior, né? Talvez por ser um bicho mais bruto, assim. Não tenho certeza. Às vezes eu posso estar falando besteira, né, galera? Mas, aí, ó. Agora que eu tive a chance de dar o golpe, eu não estava concentrado aqui, né? Ah, aí ele está pegando os ossos de novo. A gente não pode entrar ali no meio. Olha lá, ó. Ele entra nesse lugar cheio de osso, ó. Aí ele não cegou. Nossa, ainda tomei o golpe. Parece que pegou uma área maior ali, não sei por quê. Agora sim. Vamos lá. Pegando alguma coisa já. Tem mais alguma coisa. Vamos lá. É. Aí não tinha como evitar esse terremoto, né? Eu estava bem do lado dele. Você que ia até tomar um golpe, na verdade. Não, não, não. Não consegui escapar. Não. Você vai, Radoban. Opa. Pegou a correção lá, ó. Na direção do ataque dele. Vamos lá. Tem bastante aqui no que restou do rabo dele, né? Não, 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 não. Oxe, não sei o que ele tentou fazer ali. Ah, ainda tomei. É, esse golpe eu desconheço, né? Eu tenho, tipo, armadilha. É um bichinho resistente. Está demorando aí para ser caçado. Olha aí. Nossa, eu tomei esse golpe. Pegar bem longe. Ainda bem que não sugou nada, praticamente, né? Nossa, atropelei ele ali agora. Espera aí. Vai voltar, né? Tá. Espera ele voltar. Agora vamos lá. Opa, não, não. Ah, tá. Esse é o golpe que ele vai de um lado para o outro. Provavelmente foi isso que ele me pegou antes ali, que eu desconheci. Igualzinho o golpe de Uragan, né? Eu acho que aqui, como não tem uma superfície com aquela malha, né? Que nem no outro mapa, ele não vai mais longe, né? O ataque dele. Parece que é de acordo com o mapa que ele dá o ataque, né? Agora eu estava na mesma distância e não pegou. Então, realmente, o mapa ali estendeu um pouco o ataque dele, né? Aquela espécie de teia que tinha no chão lá. Onde você vai? Ah, beleza. Vou continuar aqui. Eu sei que ele ia mudar de mapa. Ele veio uma ossada na cara, né? Não, não, não. Ih, me tomei. Não tomei como? Totalmente atrasado ali. Ele não está parando agora quieto, né? Eu estou vendo que eu estou dando muito pouco dano nele porque ele não para quieto. Opa. Aí. Espera ele bater no chão. Ah, eu estou de novo. Como é que bicho chato? Aí. Ele lava ele de novo. Correndo de um lado para o outro. Ih, agora está caindo... Está caindo uns ossos, né? Eu não estava caindo. Agora que eu percebi que está caindo alguns ossos ali. Nossa, ele acertou aquele ossão. Vou cegar ele aqui, galera. Vou formar um dano aqui que eu já estou cansado de não dar dano nele, né? O meu gatinho fez o trabalho. Opa! Então é por isso que ele estava agitado. Aí, galera. Completamos. Retorne à base de pesquisas, né? Eu vou pegar aqui esses ossos. Eu vou pegar o Carve do Hadovan, com certeza. Então é por isso que ele estava realmente muito agitado, né? Lembrando... Opa. O que é isso? Olha, tem um inseto aqui me batendo. Lembrando que com... Acho que quase todo Monster Hunter, né? Quando o monstro está para morrer, ele fica um pouco mais agitado mesmo. Aumenta um pouquinho a dificuldade. Para de me bater, inseto. Caramba! Vamos lá. Nossa! Não estão deixando eu pegar aqui o Carve do Hadovan. Só ouvindo o barulho dos insetos aí, ó. Olha, tantos de insetos. Nossa, saiu logo uns 3, 4 ali. Tá, vamos voltar para a base logo. Aqui pelo mapa mesmo. Base de pesquisa, sim. Deixa os insetos ali tentando me pegar. Tá aí, galera. Finalizamos o Hadovan. Paulumo e Hadovan, né? Esse vídeo ficou bem grande. Opa, apresentação. É você, dois. Hum... Nós nos conhecemos? Desculpa, esqueci. Você estava fora fria quando eu encontrei você. Eu sou da 1ª Fleta. Vocês são sorte de estar vivo. Desculpa, ela deve ser a pessoa que nos salvou. Oh, meu Deus. Obrigada, obrigada. Só feliz que você ainda está em 1ª Fleta. 5ª Fleta, certo? O que você está fazendo aqui? Na verdade... Isso é de Zora Magdaros. Eu vou ver o que eu posso encontrar. Eu passei anos em compreendimento dos segredos da valleta. E eu começo a entender uma coisa ou dois. Agora é a sua turn. Aprenda tudo o que você pode sobre este lugar. A próxima vez que nos encontramos, podemos comparar notas. Sua bem? Sim. Estamos no trabalho. Boa. Até mais. do peito. Ganhamos ali um troféuzinho. Encontramos um no erro no Silva Agulha e agora encontramos também aqui no Vale Putréfato, né? Mais um membro aí da 1ª Frota. Essa galera gosta de andar, né? Cada um está para um lado, né? O importante é que agora a gente já sabe quem que é, né? Uma tiazinha bem estilosa aí que já conhece bastante sobre o local. Opa. Vou voltar aqui. Nenhum sinal de trilha de Zora Magdaros? Não. Não achei nada. Que decepção. Concordo. Também estou decepcionado. Eu sugiro que você desça ainda mais. Caramba. Os níveis de efluvio ficarão ainda mais tóxicos, mas isso não será um problema, será? Não, não será. Se eu tacar o foguinho, né? Para dispersar ali a névoa. É só avisar quando estiver pronta. Beleza, agora você precisa se preparar antes de ir para o fundo do Velo Rotten. Não haverá nenhum retorno de volta quando estivermos lá. Ah, tá. Nós temos que tomar cuidado quando a gente for lá para o fundo do Velo Rotten. Bom, mas eu vou ficar por aqui, galera. Esse vídeo já está bem grande, né? Já caçamos aí o Pauluno. Caçamos aí também o Radoban. Conhecemos o Great Gyros, né? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa caça, né? Esse vídeo duplo, né? Até compensando ali porque eu fiquei um dia sem poder gravar, né? E é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa caça. Nos vemos aí na próxima caçada que a gente provavelmente vai ali mais a fundo no Rotten Vale, né? No Vale para o Tefaton. Deixem o like e se inscrevam caso queiram acompanhar essa série e outras. Nos vemos na próxima caçada, Hunters. Fui!